A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh! A CIDADE NO BRASIL Isto é que deve ser visto de santina Me deve ser uma merda desta e das s pos mãos Ai caralho, ia fazer uma prova Estava a ser o monstro, achava que eu tinha o monstro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.